Isso é um luxo, menino! Isso é Carlinhos Moral, toca aí na Boa Nova FM, nasce o Lobão Ludmilson dele, Corrego dos Anos, Carlinhos Moral tá chegando Ei, minha paciente, deixa eu te falar, acabei de ver o exame Deu positivo e vai ter que trazer o mundo para regular Remexe, vou dar um jeito Ei, minha paciente, deixa eu te falar, acabei de ver o exame Deu positivo e vai ter que trazer o mundo para regular Remexe, vou dar um jeito Sou psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá endoidado E vai descendo, tô subindo o empinado E vai descendo, tô subindo o empinado Essa é a onda do momento, papai! Oh, oh! Psiquiatra do amor! Uh! Isso é pra tocar nos paredões do Brasil, isso é Carlinhos Moral Bora, meu parceiro, mamar produção Estamos juntos, Itareng! Ei, minha paciente, deixa eu te falar, acabei de ver o exame Deu positivo e vai ter que trazer o mundo para regular Remexe, vou dar um jeito Deixa comigo! Ei, minha paciente, deixa eu te falar, acabei de ver o exame Deu positivo e vai ter que trazer o mundo para regular Remexe, vou dar um jeito Sou psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá endoidado E vai descendo, tô subindo o empinado 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 E vai subindo, tô descendo o empinado Com a tuca, menino, isso é pra trocar no paredão Carlinho Moral é show Serra e Terceira é novo, papai Estúdio B, qualidade digital E cegada do bumbum Show